Música A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou a primeira reunião do ano. Em pauta, questões administrativas e a definição do dia e o horário das reuniões. Os encontros ordinários estão marcados para acontecer nas quintas-feiras, às 8h30 da manhã, na sala de reuniões vereador Lauro Machado. A nova presidente falou sobre a sua expectativa para 2019. É a primeira vez que sou presidente de uma comissão. Tanto no primeiro mandato, não tive a honra de ser presidente, e agora os colegas me confiaram a presidência dessa importante comissão. Como médica, acredito que possa contribuir bastante e a minha expectativa é muito boa. Nós vamos pautar em questões bem específicas. Também fazem parte da comissão os vereadores Wanderlei Araújo, que estava em viagem autorizada na ocasião, Alexandre Vargas, André Domingues, Leopoldo Oxulac, o alemão do gás, Luciano Guerra e Valdir Oliveira. Nas próximas reuniões, os parlamentares irão analisar o contrato da Prefeitura Municipal com a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade. Hoje, na nossa reunião, tratamos de várias demandas, algumas que ficaram ainda em andamento na Comissão de Saúde e Meio Ambiente de 2018. Nós vamos encaminhar vários pedidos de informação a fim de que possamos ver a quantas andas, no bom sentido. E hoje foi discutido a questão do contrato do lixo, onde nós vamos abordar as questões dos lixos dos inservíveis e da coleta seletiva em Santa Maria, que eu acredito que não é mais possível nós não termos coleta seletiva. Legenda Adriana Zanotto